Esse vídeo é patrocinado pela EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é uma instituição de ensino que oferece diversos cursos em áreas que pessoalmente nos interessamos, como audiovisual e games, por exemplo. Nos próximos dias, do dia 27 ao dia 29 de julho, a EBAC vai realizar uma maratona às 19 horas chamada O Poder do Desenvolvimento de Jogos. Nela você vai aprender sobre marketing para jogos independentes, sobre como utilizar arte 3D como aliado no desenvolvimento de jogos e, por fim, como entrar em contato e desenvolver jogos para grandes empresas de consoles, como Playstation e Xbox. São muitos passos para transformar a sua ideia em um jogo de verdade, e a EBAC está disposta a te ajudar durante essa jornada, então acesse o link na descrição e não perca! Se ao escutar essa música você não se sente o rei dos processinhos ou um príncipe da lógica com uma vontade incontrolável de bater com toda a força na primeira mesa que encontrar, então você não tem a mínima noção da satisfação que é meter o dedão na cara de um advogado da acusação e gritar. É, bem, pra falar a verdade eu não tenho literalmente essa noção também, mas garanto que essa sensação consegue, sem possibilidades de contestação, ser transmitida pela série de detetive tribunal, Asra Thorning. Já faz mais de 10 anos, desde a última vez que me aventurei no mundo de advocacia junto à Phoenix Wright, e não poderia estar mais ansioso para embarcar rumo à Inglaterra e pisar novamente em um tribunal de justiça na coletânea de The Great Ace Attorney Chronicles. Com dois jogos em spin-off da série original localizados pela primeira vez para o público assinamental, um total de 10 novos casos e mais de 50 horas de conteúdo, seria impossível concluir tudo antes do lançamento desse vídeo. Ainda mais com a ausência de tradução em português e o meu conhecimento em inglês nada excepcional. Já estava pensando em desistir quando lembrei das palavras de uma sábia advogada. Eu... eu precisava seguir em frente, não importa o que aconteça. Com a motivação que eu precisava, decidi que representaria o Nautilus nesse caso, e comecei a elaborar minhas linhas de argumento e recolher todas as anotações das informações que havia conseguido até aqui para apresentar para vocês... HOLD IT! 5 evidências de que você deve jogar The Great Ace Attorney Chronicles The Great Ace Attorney segue os moldes da franquia original, fazendo o jogador assumir o terno de um advogado de defesa com princípios. Dessa vez, Ryunosuko Nahurodo, que busca sempre a verdade acima do veredito de inocente para seus clientes. É um visual novel que mistura elementos de adventurers point-and-click em sua parte investigativa e quebra-cabeças através da apresentação de evidências em sua parte de tribunal. Nada muito novo, certo? OBJECTION! Por se passar próximo ao final do século XIX, era vitoriano no Reino Unido e período Meiji no Japão, grande parte da história tem como base a recém-formada relação entre a grande potência intelectual e tecnológica no auge do Império Britânico e o tradicionalismo de um Japão recém-aberto para as relações internacionais. É muito interessante perceber o tratamento diferenciado e o desenvolvimento das relações entre os personagens de culturas tão distintas, assim como presenciar ativamente os desdobramentos das reviravoltas narrativas mirabolantes, características da franquia e nossa primeira evidência a ser apresentada. Eu estava cético por volta da metade do primeiro caso. Tudo era muito parecido com o que eu já havia experimentado nos jogos interiores, mas bastou eu usar uma moeda encontrada embaixo de um contrafilé para iniciar uma sequência que acabaria inocentando meu cliente, para perceber o quanto eu estava errado. Era exatamente isso que eu queria. Apresentar evidências aparentemente fora de contexto, seguir as mais absurdas linhas de pensamento e encontrar a verdade escondida nas pequenas mentiras e detalhes, permanece extremamente recompensador. Doa a quem doer. O que nos leva a segunda evidência a ser apresentada. Desmascarar as mais peculiares testemunhas, que por sorte são estúpidas o suficiente para se contradizer durante o interrogatório. E isso é sempre muito satisfatório. Agora é possível interrogar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, aumentando a quantidade de informação, mas também a chance de encontrar falhas em seus depoimentos. Apresentar uma evidência que comprove a contradição continua sendo uma mecânica-chave, mas dessa vez também é possível observar as reações das demais testemunhas presentes e pressioná-las a falar. As reações permanecem hilariamente exageradas, e mais bonitas do que nunca. Fazer o advogado de acusação quebrar uma taça de vinho tentando segurar o seu ódio e manter a classe de um verdadeiro gentleman, não tem preço. Não é nada novo, mas é indubitável que isso traz um novo frescor para os clássicos interrogatórios. O que também caracteriza o caso da nossa terceira evidência. Agora é necessário não apenas convencer o juiz que dará a sentença final, e sim um painel de jurados. O tribunal dos casos mais avançados apresenta um júri composto por seis jurados, que a qualquer momento pode interferir e apontar o seu veredito. Caso o júri entre em consenso, a sessão é encerrada e a decisão é anunciada imediatamente. A não ser, é claro, que o advogado consiga fazer com que a maioria deles mudem seus posicionamentos através da Summation Examination, que permite questionar a motivação de cada um dos jurados a dar seu veredito e, desta forma, confrontar seus depoimentos para encontrar algum erro, inconsistência ou contradição entre eles mesmos. Obviamente, um cara que fica lambendo uma faca no tribunal não pode ser completamente confiável. Convencer o júri a alterar suas decisões é incrível e faz você pensar... Eu sou muito bom nisso, né? Devia ter feito faculdade de direito. Nossa quarta evidência. É bastante impressionante como toda série Ace Attorney consegue fazer com que a sua narrativa seja desenvolvida de maneira que o jogador se sinta esperto e inteligente, mesmo isso sendo um fato totalmente refutável. Na parte de tribunal, a história progride de acordo com algumas ações realizadas pelo jogador, principalmente através de pequenas escolhas narrativas ou apresentação da evidência certa no momento certo. Funciona exatamente como um jogo de quebra-cabeças, mas a lógica e observação aqui é aplicada para testemunhos e diálogos. E isso acontece de forma escriptada, mas ao mesmo tempo tão natural, tanto linguisticamente em diálogos muitas vezes bobos, mas que contém uma profundidade por vezes nem percebida, quanto performaticamente através das expressões e sentimentos transbordados nas animações de todos os personagens apresentados, que te carrega e te convence de que você é especial, você é o cara. Afinal, você que resolveu esse crime. Mesmo que desde o início fosse possível perceber que o chapeleiro maluco aqui tinha alguma coisa esquisita. Esse sentimento só pode ser sentido se as informações necessárias para construir um caso consistente estejam à sua disposição. E para isso, contamos com a ajuda do melhor detetive do mundo, que também é a nossa última evidência. Detetive Dick Gonsch... A parte investigativa de Ace Attorney nunca foi seu ponto forte, e aqui permanece assim. As ações são limitadas a se mover entre os locais de interesse, examinar o ambiente e conversar com as pessoas disponíveis. E elas ainda precisam ser realizadas em determinada ordem a fim de coletar as provas necessárias para dar andamento ao caso. Um processo bem engessado e por muitas vezes frustrante. Apenas Helok Shoms seria capaz de mudar um pouco esse cenário. Shoms é bem diferente da fama que precede. Suas habilidades investigativas impressionam com observações bem pautadas, mas sua capacidade dedutiva é fora da realidade demais, até mesmo dentro dos padrões de Ace Attorney. E é por isso que ele e Ryunosuke formam a dupla perfeita na dança da dedução. Essa nova mecânica permite ao jogador entender melhor os acontecimentos ao interagir em um ambiente 3D para substituir as falhas dedutivas das observações pertinentes, mas não exatas de Shoms. Através da observação do cenário e interpretações lógicas do ambiente ao seu redor. Uma forma diferente e divertida de angariar novos recursos para um veredito favorável. Elementar, meu cara, Ryunosuke. A adição de uma nova dimensão, mesmo que apenas para algumas das provas recolhidas ou em situações específicas, dá uma aprofundada maior no campo investigativo. Pelo menos para os que, assim como eu, vieram direto da trilogia original. E com isso encerro aqui a apresentação do nosso caso. Se ainda assim você não se sente disposto a jogar The Great Ace Attorney Chronicles, não tem problema. Todos os argumentos aqui utilizados são inconclusivos e pautados em minha visão e opinião pessoal. Então caso tenha alguma objeção, fique à vontade para educadamente deixá-los no comentário junto de seus contra-argumentos. Obrigado por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri